Presidente, em exercício, o vice-presidente Ademir, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde vocês que nos visitam aqui em plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Candidés, TV Câmara, NET Câmara, redes sociais, uma boa tarde a todos, em especial meu amigo Rogério, que está lá no bairro Belvedere nos assistindo, daqui a pouquinho Rogério, nós vamos cutucar aqui. Quero parabenizar também o meu colega Zé Brás, que é da área, Zé Brás, estamos juntos aí, que der e vier aí, viu meu amigo? Infelizmente, essa classe é abandonada mesmo, e esse cidadão aí que recebeu, ex-assinaram para ele receber mais de 45 mil de salário, tenta travar um piso salarial de 4.700 reais, eu acho que o senhor, na minha opinião, é hipócrita, que ele quer vergonha na cara do senhor, o senhor é hipócrita, então tem que crer vergonha na sua cara. Agora, mais uma vez eu falo, e tem gente que usa isso como palanque eleitoral aqui, se lá em cima trava, aqui, vai fazer o quê? Está aí, né? Os palanques eleitorais que eu sempre falo e vou continuar falando, porque aqui não tem medo de derrar preso, bateu ou levou, é isso que eu sempre falo. Mas vamos falar do que interessa, e sabe o que é que interessa, senhor presidente? Copasa. Ê, Copasa. Infelizmente, não é que eu dei sossego duas semanas, não. É porque a nossa pauta, graças a Deus, a gente tem muita pauta e a gente estava esperando. E é, infelizmente, é reclamação em cima de reclamação, é todo dia reclamação, todo santo dia, denúncia, a população não aguenta mais. A gente vem falando aqui, a gente vem citando sempre aqui, falta d'água em muitos bairros. infelizmente, ligação de rede esgoto, que mais de 90, 120 dias para ligar o cidadão querendo fazer a ligação de esgoto para ir para a sua casa, morar, sair do aluguel. Infelizmente, você extravando essa vergonha aí. A gente não consegue entender tanta burocracia que essa bendita empresa tem com a cidade. É só burocracia, vocês só querem atrasar a cidade, vocês só querem recuar a cidade. E outra coisa, isso vocês não fazem cumprir nenhum tipo de lei. É só fazer um asfalto novo, é só criar, é só a prefeitura ir lá, fazer um asfalto novo, fazer uma pintura estetigráfica, que aí vocês vão lá e fazem aí. Mostra a foto aí, por favor. Mostra aí a foto, porque a gente... Está vendo esse asfalto aí, gente? Esse asfalto aí da Rua Ibirité. É uma vergonha. Acabou de fazer pintura estetigráfica, vai lá essa bendita copasa e faz isso aí. Corta isso aí, se está há mais de 20 dias. Resolveu o problema, cortou, foi lá, abriu e pronto. Não respeita, não faz cumprir a lei de tapar os buracos em 48 horas. Não faz cumprir a lei. Essa empresa, infelizmente, a gente fica indignado, porque é um lixo de empresa, que não faz valer nada. Rui Ibirité, ficou bonitinho, a rua ficou muito boa, a rua, pintura estetigráfica, prontinha. Aí, mais da metade da rua, esse buraco aberto há mais de 20 dias. E cadê a empresa? Sabe o que acontece? Eles ficam caladinhos. Eles vão lá, fazem esse serviço mal feito aí, e ficam calados. Se ninguém reclamar, eles ficam caladinhos. Aí a gente tem que vir cá. Eu aposto, eu aposto que daqui uma semana ou duas semanas vai estar tapado esse buraco aqui. Sabe por quê? Porque eles não têm vergonha na cara. Eles esperam a gente vir cá aqui e brigar. Agora eu vou mostrar. Mostra outra foto aí. Mostra outra foto. Vocês estão vendo essa dimensão de bagunça aí? Se é 21 de abril, companheiro Wesley Jarbas. Se é 21 de abril, ó. Quanto tempo tem um asfalto da 21 de abril, gente? Quanto tempo fez o asfalto, colocou a pintura estetigráfica, assim que a 21 de abril ficou top de linha para ir lá para o bairro São José, lá para a casa do meu colega Wesley Jarbas, assim que ficou prontinha, a Copasa foi lá e fez essa cagada aí, ó. Infelizmente, eu desespero o trem ficar pronto. Não dá para aguentar. A gente fica, a gente fica, assim, pé da vida. É por causa disso, população divinó. Parece que eles fazem hora com a cara. Olha isso aí. Olha a bagunça que está. Por que não arrumou isso aí antes de fazer o recapiamento lá da 21 de abril? Agora eu pergunto, qual o motivo? Vocês sabem por que eu estou cobrando isso? Vocês sabem por que eu estou mostrando essa 21 de abril aqui, colega Wesley Jarbas, meu parceiro aqui? Vocês sabem por que eu estou mostrando isso aí e tudo aí? Por que a Copasa não avisou o município que ia fazer isso aí? Porque depois de pronto vai virar uma coxa de retalho. Eles vão só tapar. Eles não vão recapiar. Vão só tapar onde está cortado ali, porque o serviço deles é porco. Vocês sabem por que eu estou cobrando isso tudo aí, pessoal de casa, meus colegas? Sabe por que eu estou cobrando? Porque a São João del Rei está virando chacota na cidade. Infelizmente, chacota. Isso que está virando a São João del Rei. Porque foi dito aqui pelo excelente, competente secretário Gustavo, que a São João del Rei não terminou ainda porque tinha o problema da Copasa. Aí a prefeitura entrou tentando resolver um problema que era da Copasa resolver, só que ela não tinha frente para resolver. Se ela não tinha frente para resolver nem a São João del Rei, por que ela foi resolver o problema então lá da 21 de abril? Porque o serviço deles é porco. Porque eles abrem oito frentes de serviço sem ter duas frentes de trabalho. Por causa disso. Então, mais uma vez agora, a gente fala aqui, uma vergonha. E outra coisa, eu peço a prefeitura, o pessoal da CETRANS, o Lucas, fazer a sinalização lá. Porque infelizmente vai ter que ter placa refletiva lá na São João del Rei. E assim que, ó, estamos em obra, porque agora interditou, foi tudo lá. Recebi agora no nosso zap aqui, ó, o Rogério reclamando que travou, foi tudo. O morador do Belvedere e toda aquela região lá, ele está sem ir e vir, ele tem que dar uma volta. Por quê? Porque infelizmente esse lixo de empresa não faz cumprir nada. Ô gente, pelo amor de Deus. É igual eu falei e eu vou continuar falando. Eu não estou aqui para tirar a Copasa, não, porque a gente sabe que é muito difícil por contratos regidos por gestões passadas, que a gente não sabe o que que levou regindo esses contratos. Mas contratos regidos de muitos anos. Então eu não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui para tentar fazer o que não funciona, funcionar. Mas infelizmente está difícil. Está complicado. E agora eu vou pedir mais uma vez, o pessoal da prefeitura, a fiscalização da prefeitura, para acompanhar essa obra da 21 de abril. Porque essa Copasa é cara de pau. É cara de pau. Pelo amor de Deus, o assalto ficou bacana, ficou bonito. Eu vi o meu colega Wesley já brigou para aquele asfalto lá. Ele foi lá, gravou o vídeo, a rua ficou bacana, ele acelera a Divinópolis. Aí vem a Copasa e diz, acelera. Rasga a 21 de abril inteira. Nós estamos falando do 100 da cidade. Cria vergonha na cara de vocês, gente. Cria vergonha. E eu falei, eu não vou parar de bater. Pode criticar, pode falar o que for. Sabe por que eu não vou parar de bater? Porque a minha função, eu avisei ainda. Eu vou para cima dessa empresa enquanto ela não funcionar direito. Porque o que acontece? Pasmem, vocês de casa, os colegas que não estavam aqui na apresentação da censura, o Gustavo, pasmem. O Gustavo, secretário da censura, falou sobre a São João del Rey, e falou sobre mais. Falou sobre a lei do tapa-buraco em 48 horas. Vocês, pessoal de casa, os nobres edis que estão aqui nos acompanhando, pessoal que nos acompanhando, vocês sabiam que a Copasa já foi multada só esse ano em mais de meio milhão de reais? Agora, quanto que a prefeitura recebeu? Nada. Nem um centavo. Por quê? Porque ela ainda está no prazo e a Copasa recorreu. Vai você de casa e deixar de pagar seu talão? Vai você do Belvedere que está dando volta por causa dessa bendita Copasa e deixar de pagar seu talão? Vão passar o podão e não adianta você recorrer? Não, você vai ficar sem água. Então é uma vergonha. Essa empresa é uma vergonha, um lixo. E agora eu vou para cima de novo do pessoal da prefeitura. Esses meio milhão, eu já vou ficar na cola. Eu quero ver qual que é a desculpa desses caras de pau, desse povo da Copasa, dessas multas de meio milhão. Porque isso aqui é dinheiro do povo. Porque tem que fazer valer. Eu quero ver qual que é essa desculpa. Ah, que eles vão... Eles recorreram? Recorreram. Beleza. Então eu vou para cima deles agora. Agora nós vamos querer saber, saber tudo, saber qual que é a causa. Porque deve ter alguma coisa nesse contrato maldito e para trás aí, ó. Que eles vão achar lá uma brechinha para eles esquivarem desses meio milhão. Mas vai ter que explicar tintim por tintim, que já é meio milhão, só esse ano. Então vocês criam vergonha na cara de vocês. Infelizmente eu fico nervoso, senhor presidente. Esse lixo de empresa me põe nervoso. Esse povo safado. Senhor presidente, agora eu vou mudar de assunto. Eu queria parabenizar o pessoal da feirinha do Prato da Casa, que aconteceu sábado aqui na Praça do Santuário. mandar um abraço para o meu amigo Gustavo Bicali, para o pessoal todinho lá, o Lucas, o Gustavo Baladas. Porque o que acontece? Fomenta a cidade. Eu vi lá, eu estava presente, eu vi lá crianças, idosos, rindo, brincando, se divertindo na cidade. E o mais importante, o mais importante de tudo, a cidade tem um local, um entretenimento para as pessoas irem sem pagar nada. sem pagar nada, aberto ao público. Então parabéns ao Gustavo. Parabéns ao prefeito que cedeu o local. Então a gente tem que agradecer na hora que tem de agradecer. Então parabéns ao prefeito que cedeu o local, estava bem organizado. Parabéns, viu Gustavo? Eu acho assim que deveria acontecer, no mínimo, uma vez por mês. Porque não atrapalha o pessoal de lá não, porque hoje eu conversei com o meu amigo Vilela, meu amigo carioca, que é lá da pracinha, tem uns trailers deles lá. Eles estavam satisfeitos, porque aumenta, fomenta o local, então vai mais gente e eles também vendem mais. Então que bom seria, puder fazer, e a prefeitura juntar com o pessoal, com o Diniz, secretário de Cultura, Lazer, juntar todo mundo aí e fazer pelo menos uma vez por mês, para dar, eu acho assim, até dignidade ao divinopolitano, que talvez não tenha condições de ir a algum lugar. Ele foi lá, ele viu que é um monte de barraca, serviço assim, muito bem prestado, um chope bom, geladinho, tomei uns três chopes lá, vou, presidente. Quem estava bom lá. Então parabéns ao Gustavo Bicá ali, mais uma vez, você me surpreendeu, viu? E é isso aí, cara, você leva o nome de Vinó para fora, porque tinha gente de fora também aí. Senhor presidente, agora para finalizar, foi aquilo que eu falei quinta-feira. Nós nem secretaria de esporte, a gente não tem, né? Nós não tem nem diretor de esporte, porque o Wesley, eu, infelizmente, até pedi desculpa a ele, que eu nervoso com ele, eu chamei até de bananão. O Wesley, ele é um gerente de esporte, porém é um cara trabalhador, um cara que está agarrado, a corrida de Pentecoste, mais de 250 atletas participou. É isso aí que é a gestão, gente. Sem secretaria, com a oposição batendo, e o pessoal acontecendo, mais de 250 pessoas. Parabéns a todos os participantes, e vem novidade aí também, viu, galera? Pessoal que gosta da corrida, vem novidade aí. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.